a C20 a negociar em terreno positivo. As universidades vão poder cobrar propinas mais caras aos alunos estrangeiros. Esta medida pode entrar em vigor já no próximo ano letivo e de acordo com o Diário de Notícias, a alteração faz parte do Estatuto dos Estudantes Estrangeiros que está a ser ultimado ao jornal. O Secretário de Estado do Ensino Superior afirma que o contribuinte português não tem de financiar os cursos de países com os quais Portugal não tem acordos em especial fora da União Europeia. Para isso, as universidades vão poder criar vagas extraordinárias para os alunos estrangeiros e podem sim trabalhar para atrair estudantes mais rentáveis. Esta medida já foi aplaudida pelos reitores que esperam uma competição saudável entre as universidades.